E aí gente, tudo bom? Aqui mais um vídeo mais detalhado desta vez, como transformar todo o resíduo orgânico da sua cozinha em um adubo líquido de extrema potência. Olha só a qualidade disso aqui. E dessa vez eu vou passar para vocês os quatro passos, os quatro estágios que ela passa aqui. Tem que aprender a filmar gente, dá um conselho aí. Esse daqui é o primeiro estágio, eu acabei de fazer. Eu peguei e coloquei os restos aqui, acho que faz uma semana que está decomposto, tem decomposição aqui. Esse aqui é o primeiro estágio, eu coloquei um monte de matéria orgânica, tudo que eu tenho, tudo, sem restrição. Coloquei aqui, coloquei chorume de cavalo e estou deixando curtir. Esse daqui já teve uma coleta, esse daqui e esse daqui já teve uma coleta, mas esses dois aqui estão em diferentes estados de decomposição. Esse daqui está um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais fresco, as coisas aqui que eu já coletei uma vez. Esse daqui já vai para a terceira coleta. Olha como ele fica mais viscoso, bem mais viscoso. Um adubo bem forte, porque como não tem agressão, não agressão, os micro-organismos naturais da própria planta acabam decampando ele. Então, vira um adubo muito forte, porque ela se decompõe naturalmente, sem acréscimo de larvas, de outros bichinhos que acabam comendo esse resíduo. E aqui, vem a união de dois baldes. Depois da terceira coleta, que já está bem saturado, o material já está bem seco, eu pego, armazeno e deixo. Para mim, depois, jogar dentro da minha caixa d'água, onde eu curto o esterco, junto com esse material para dar para minhas minhoca californiana, para estar enriquecendo o substrato delas. E esse daqui, ó, é o resultado. E antes de tudo, eu vou mostrar para vocês uma horta que eu trabalhei aqui. Inclusive, eu tenho até outro vídeo no canal. Se vocês quiserem dar uma olhada, confere. Eu não sei como deixar esses negócios de, sabe, marcar e não sei o que. Porque eu sou meio burrão, eu só estou gravando com o celularzinho mesmo. Mas eu vou mostrar o resultado da horta. Depois de 45 dias com o material orgânico desse. Foram três coletas desses baldes, mais um punhadinho de humus de minhoca e uma garrafa de biochorume de cavalo. A receita perfeita, que é basicamente o que eu misturei aqui. Entendeu? A única coisa diferente é o humus de minhoca, mas vocês conhecem, vocês acham o humus de minhoca em qualquer loja que venda produto para a agricultura. E eu vou dar uma cortadinha aqui, eu vou lá para a horta para mostrar o resultado dos alfaces americanos. Lindo que tem lá, por causa desse adubo aqui. Aí voltei aqui de novo, já aqui nessa plantação linda. Que eu adubei só com aquele líquido diluído em dois baldes de água, já a proporção certa, uns baldes de 20 litros, não precisa ser exato. Sempre adubando no final da tarde e é o resultado lindo. E aí gente, se estão gostando do vídeo, mete o botão do like, dá uma conferida nos outros vídeos de quando começou essa hortinha aqui para vocês verem que não é montagem. O resultado realmente acontece e foi com o lixo da minha cozinha. Lixo orgânico, lembrando né, não vão encher o saco de lixo inteiro com um pedaço de frango. E é isso aí gente, dá um like aí, se inscreve no canal para vocês receberem esse conteúdo. E aí, donos de grandes fazendas que estão assistindo o vídeo, estou precisando de emprego aí, ideias muito boas como vocês estão vendo, estou aceitando propostas hein, porra, brincadeira. Mas é isso aí gente, se inscreve no canal, deixa o like, para mim está trazendo cada vez mais conteúdo desse tipo de resultado aqui. Valeu gente, é nóis.